É, meus amigos, sabe aquele carro sem freio, né? Tá na descida, ladeira abaixo e vai embora. Esse é o Brasil. E esse é o Brasil agora também em nível internacional, né? Não demorou para o Brasil voltar aí às grandes manchetes internacionais por causa de suas decisões. Isso mesmo. Hoje, o Brasil se aliou a grandes e terríveis ditaduras mundo afora. Vamos falar sobre isso porque está sendo muito criticado e agora também está sendo ameaçado. Pois é. Eu já disse a vocês, quando falamos sobre isso, né? Às vezes dá a impressão, ah, tá torcendo para que dê errado, tá torcendo para... Não. Vamos analisar friamente daqui para frente as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, o que nós estamos vendo é que tem coisas realmente terríveis chegando para o mundo, uma grande preparação de uma guerra mundial e o Brasil, ele, que sempre historicamente era uma situação neutra, né? Fica ali e tal. Neutralidade nesses últimos confrontos aí mundiais, nessas intrigas e tal. O Brasil defende o lado dele ali e tal. O Brasil se alia hoje totalmente ideologicamente a algumas nações e se torna alvo. Alvo que vai custar muito caro para todos nós em vários sentidos. Dê aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações, tá bom, gente? Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso Questiones, tá? Pessoal do Face, clica para seguir a página aí que você ajuda e muito, tá bom? Gente, dá um recadinho aqui, rapidinho. Você que está me assistindo aqui, Renato, eu abri o seu vídeo aqui. Se você fizer isso, nós vamos ali crescer rapidamente. Eu estou com o meu canal aqui, Renato Explica, já falei e já expliquei para vocês o porquê, né? Então, eu peço a você aqui, de coração realmente, você que está me assistindo e quer que eu continue fazendo o meu trabalho na internet, trazendo as informações, meus comentários, minha opinião, minha visão de mundo, Eu peço a você que se inscreva aqui, no Renato Explica, tá bom? Combinado? Tem link aqui na descrição, ou você vai no próprio YouTube e digita Renato Explica, você vai me encontrar. Pessoal do Facebook, dá essa forcinha aí, abre aí o YouTube, entra aí, Renato Explica, combinado, gente? Então, vamos lá. Preste atenção. O Brasil, ele estava neutro, estava buscando ver o melhor para nós. Então, a questão dos fertilizantes, foi lá garantir os fertilizantes com a Rússia, mas sem tomar partido, sem se aliar, né? Ao passo que com os Estados Unidos também mantém os negócios ali, né? Mantém com a China, mas não hoje o Brasil é o quê? É uma questão ideológica e uma questão de buscar trazer para o mundo, né? Essas outras nações com quem o Brasil se aliou, esta outra nova ordem, que é o que está em confronto, que eu venho falando para vocês em vários vídeos. E o Brasil toma partido de uma forma de até mesmo ajudar, né? Esses países. Os chefes da diplomacia do G7 alertaram para custos severos para quem oferecer assistência à Rússia na invasão da Ucrânia. O alerta foi feito na manhã desta terça-feira, após uma cúpula do grupo do SET no Japão. A declaração do G7 acontece após uma série de falas do presidente Lula com vistas pró-Rússia. O comunicado dos Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, além da União Europeia, fala apenas de terceiros países ao mencionar a possibilidade de custos severos e não há sugestão de que falem especificamente do Brasil. Então, falaram, mas logo após a fala de Lula e um porta-voz da União Europeia condenaram as atitudes do Brasil. Então, o recado está dado, né? E aí, gente, o que fica a questão? Ontem, o Serguei Lavrov chegou ao Brasil, chegou à Brasília. E o que aconteceu? Nós não sabemos. O que sabemos? Se encontrou com o governo brasileiro, com pessoas da Lula, e vai conversar com nações como Venezuela, Cuba, Nicarágua, logo após o Brasil. Estão entendendo? E outra, o que não sabemos? O que é essa carga de 5 toneladas que o russo trouxe ao Brasil? Olha o que está acontecendo. Vai só passar por aqui? Vai deixar alguma coisa aqui? O que está acontecendo? Estão entendendo, gente? Então, o Brasil pode começar a colher frutos terríveis em um tempo recorde. Em um tempo recorde. Não é por falta de aviso. Ou melhor, não foi por falta de aviso. Bom, aqui você pode ver a grande repercussão. Então, o Wall Street Journal fez uma matéria, e assim como várias mídias americanas estão fazendo, a matéria aqui da Mary Anastasia, né? O'Grady. Não importam as violações dos direitos humanos dos indígenas nicaragüenses, diz o Brasil. Lula se aproxima dos inimigos da América. Opinião. É. Um artigo de opinião. Então, Lula se alia aos inimigos da América. Quem ajudou Lula a alçar o poder? Eu fiz até um comentário sobre isso na matéria e postei. O Flávio Gordon compartilhou esse print, eu postei no meu Instagram. A apuração da Globo News, do Valdo Cruz. Brasil esquece apoio dos Estados Unidos à democracia e a eleição de Lula. Reclamam diplomatas americanos. Ou seja, uma admissão de que, olha, nós apoiamos vocês. Nós apoiamos você a chegar à presidência novamente. E agora, se vira contra nós, Estados Unidos. Vocês lembram da CIA? Pois é. Então, veja, gente. Hoje, o Brasil... Nossa, uma moto passando aqui. Eu não sei se saiu barulhão aí pra vocês. Desculpe, gente. Hoje, o Brasil, ele se alia totalmente a esses países. Né? Ah, mas... Aí, qual que é um dos argumentos que vem? Ah, mas ele é subserviente dos Estados Unidos. Ah, isso. O que nós estamos falando é neutralidade. Negociar com as nações sem viés ideológico. Neutralidade, no mínimo, né? Mas não. O Brasil, ele vai lá e fala, quero me aliar às ditaduras. Quero me aliar aos comunistas. E aí é isso que está acontecendo, né? Mas... Mas... Os americanos, né? O Biden, o Partido Democrata, entenderam que o Lula seria o melhor para ajudá-los. Esses planos globais, etc. Caíram do cavalo também. Também. Eixo 2 Brasil foi empurrado por Lula para a coalizão China, Rússia, Venezuela, Nicarágua e Coreia do Norte. E o Irã. E algumas outras nações amigas ali. Lula deixou o mundo perplexo com o discurso sobre a Ucrânia ser culpada pela guerra e já recebeu duras críticas da Europa e Estados Unidos. O que impressiona... O que impressiona é que esses mesmos que repudiam correram para reconhecer o governo Lula após a eleição. As TVs que deram sustentabilidade à campanha de Lula e são sabiamente progressistas agora se assustam, né? Oh! Seus âncoras, que confiaram em um mundo colorido em que Lula era o protagonista, agora enxergam a força e o martelo que devem reger o novo governo. Pois é. E aí, foi lá buscar a bênção já, né? Pois é. Para a gente finalizar, gente, para você ver como estamos indo ladeira abaixo, que vantagem vai trazer isso para a nossa Polícia Federal? PF faz acordo com China, que prevê intercâmbio de policiais e dados. Então, olha como o Brasil vai se unindo à China. É? Ou seja, aquele socialismo com características chinesas, ele vai sendo exportado para o mundo. Será que as tecnologias de vigilância já começarão a serem exportadas para o Brasil? Lula visitou a Huawei, por exemplo. Lá tem o crédito social. Flavio Dino, já no Brasil, falou sobre a questão de precisamos regulamentar a internet para salvar a liberdade de expressão. Ou seja, acabamos com a liberdade de expressão para salvar a liberdade de expressão. Aí as grandes empresas de tecnologia serão regulamentadas. Nós avisamos sobre tudo isso. Diretor-Geral da PF, do governo Lula, ainda permite investigações e operações conjuntas em intercâmbio de agentes com a China. Além dos 15 acordos internacionais firmados com o governo chinês, por Lula, a Polícia Federal e o Ministério da Segurança Pública da China assinaram um ato de cooperação policial entre os dois países. Ó, a ditadura chinesa avançando. Enquanto isso, o Brasil se aliou a tudo isso aí que está acontecendo? Demonstração de força nuclear de Putin para o Ocidente. Rússia realiza exercício surpresa envolvendo seus bombardeios nucleares. Putin enviou hoje dois bombardeiros nucleares TU-95MS sobre os mares de Bering e também de Okhotsk em uma nova, aterrorizante demonstração de força para o Ocidente. Então, exercícios nucleares, vamos dizer, né? Sendo feitos em uma preparação para um confronto nuclear com o Ocidente. E o Brasil está neutro? Não, está ao lado. Se está ao lado, vira. Você falou alvo? Você acertou. Exatamente. Ladeira abaixo, meus amigos. Que Deus salve o nosso país, que Deus salve o nosso mundo, que Deus intervenha. O meu Instagram, você pode conferir lá. Deixa um comentário, Renato GBBR. Eu peguei e deixei um texto, quando eu compartilhei aquele print, que diz mais ou menos assim. Não esperem por salvadores humanos. Não vai ter, tá? Não vai ser Putin, não vai ser Xi Jinping, não vai ser Kim Jong-un, não vai ser Joe Biden. Deus está conduzindo a história como tem que ser conduzida para que sua palavra se cumpra. O que cabe a nós? Cuidarmos da nossa salvação, cuidarmos da nossa vida, das nossas famílias, buscarmos o melhor para nós, porque daqui para frente, é ladeira abaixo, infelizmente, em vários sentidos. Então, busque se apegar cada vez mais a Deus, porque independente da sua escolha, a palavra vai se cumprir. Então, esteja do lado de Deus, porque é Ele quem vai dar a salvação final. Combinado? Um forte abraço, que Deus abençoe. Te espero agora no canal Renato Explica. Gosta do meu trabalho e quer que eu continue? Se inscreve lá que você vai me ajudar muito mesmo. Até o próximo vídeo, pessoal.